Oh, Robi Graz! Oh, Moutinho! Você passou em minha vida Feito show, o aniveral E a caça poeira no chão Assim não me serve não Comigo só brincou A hora e depois te mandou Comigo só brincou A hora e depois te mandou Eu queria que você ficasse Pelo mesmo ano comigo Pra você poder Quero direi E ser mãe no filho meu Pra você poder Quero direi E ser mãe no filho meu Comigo só brincou Comigo só brincou A hora e depois te mandou Comigo só brincou A hora e depois te mandou 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 E essa ilusão A hora e depois te mandou A hora e depois te mandou A hora e depois te mandou Música Que passei na minha vida Ei, que estou no pé Sem sair Ei, melhor É a mulher Que eu tanto amo Diz que vai embora Atende em joelhos Seu esforço Não me deixe Não me deixe A mulher Que eu tanto amo Diz que vai embora Atende em joelhos Seu esforço Não me deixe Não me deixe Se eu vou morrer A mentira de você Não me deixe Se eu vou morrer Porque A minha vida não Presta Alô, gente, vamos botar a saideira aqui, né, Heraldo? Um abraço pra cada um de vocês, um abraço pro Cabo Cigano, viu? Até a próxima, se Deus quiser, viu? Um abraço, gente! Oi, vou parar, ó! Te me encontraram e eu fico louco Se o amor não se prometa na vida do sogro Não sei se eu rio ou se eu adio Só sei que um mês atrás você tava comigo Isso não conta bem Isso não conta bem Isso não conta bem Oitido foi aquele dia que eu peguei no carro E no palo vermelho eu olhei pro lado Você fez contra mim, eu pisquei pra você Aquele mototaque espelho Trazer seu nome Me dê seu endereço e seu telefone Aí que eu aprendi como é que um homem chora Alô, gente! Um abraço pro Cabo Cigano Tchau, 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 tchau!